Senhoras e senhores, com vocês a partir de agora, Gears 5. Vamos nessa? A Microsoft enviou gratuitamente pra gente uma chave do Gears 5 Ultimate Edition pra gente apresentar pra vocês. Vai ser muito bacana apresentar esse jogo pra vocês. O jogo tá muito legal, tá muito bonito. A jogabilidade dele tá bem bacana. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar Gears com teclado e mouse. Eu normalmente jogo ele no Gamepad do Xbox. Vai ser a primeira vez jogando ele no teclado e mouse. Espero que seja uma experiência tão boa quanto jogar ele no Gamepad. Beleza, Cortana. Obrigado, obrigado pelo lembrete pra galera. Bressão Perfeito 52 é meu cunhado. Ele é irmão da Vicky. Olha só, que legal. Tá a família toda assistindo o canal. Que bacana. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz. Então vamos lá, galera. Então tá aí o nosso personagem. A gente joga com essa menina. Recebemos uma remessa de suprimentos aqui, ó. Bônus de suprimento diário. Bônus de impulso. A gente tem mais 40 dias de bônus de impulso. Todo dia a gente recebe coisa nova aqui. Essas cartinhas a gente pode usar Pro pvp. O jogo tem o modo campanha, tem o modo versus, o modo fuga, horda, treinamento e os extras. Vamos dar uma olhadinha nos extras aqui. Os créditos, avaliação de desempenho do jogador. Uma prévia do que rolou antes no Gears 4. E um outro documentário aqui por dentro do universo Gears of War. Muito bacana. Bastante coisa bacana. A gente vai fazer o treinamento Pra aprender as teclas. Tá? A gente tem o modo ordem, o modo fuga. Eu acho que eles estão presentes, né? E o versus, eles estão presentes Acho que desde o primeiro Gears, né? E é muito bacana. Não sei se vocês já jogaram o modo online do jogo, mas é bem legal. A gente pode personalizar Cada um dos personagens Das armas e das marcas Que a gente usa no jogo, tá? Por exemplo, eu posso entrar aqui E Personalizar a Kate E a gente pode escolher qual vai ser a skin dela que a gente vai usar Qual bandeira que a gente vai usar Eu tô usando a bandeira do Exterminador do Futuro Que é uma DLC Que já veio na versão Ultimate pra gente Tem uma série de outras bandeiras que a gente pode escolher aqui, né? Algumas a gente tem que criar Usando os pontos que o jogo dá pra gente Quando a gente participa do online Né? A bandeira de Hellblade, olha só Do Sea of Thieves A bandeira do Forza Horizon 4 Do Forza Motorsport 7 Do Wasteland Forza Street, ó Bandeira dos Orgulhos, ó Que bacana Muito legal, hein? State of Decay Tem um monte de coisa aqui Que a gente pode personalizar o personagem Muito legal Muito bacana mesmo As expressões do personagem Que a gente pode escolher Agradecimento Expressão de Cresça Expressão de Olar E expressão de Pelos Flancos A gente pode configurar isso aqui tudo também Pode criar Usando os pontinhos É bem legal E configuração do modo Horda Aqui na configuração do modo Horda A gente pode escolher as cartas Que a gente pode Equipar na personagem Pra ela ter vantagens No modo Horda Quanto mais carta equipada Menos difícil Vai ficar o modo Horda Né? Eu já tô equipado aqui Com uma cartinha De alta na pontuação Ela dá um bônus de 5% Na pontuação da equipe Tá? Tem uma série de cartinhas aqui Que a gente pode liberar E equipar no jogo Tá? Sim, sim, João Hoje a live é até É até as 5% A gente pode escolher Quais são os equipamentos Que ela vai usar Eu posso escolher aqui A Lancer Retro Da equipe Noble De Halo Reach Ou a Lancer Retro De fábrica Vou botar essa aqui Né? Que é dourada As formas de execução É Gears, né? É Gears Como é que vai ficar O Blood Spatter Né? O padrão Dos jatos de sangue Vai ficar assim? Vai ficar assim? Tem uma série de opções Aqui pra gente escolher Vou pegar esse aqui Do Halo Reach Fica esse borrão de sangue Nos lugares Esse jogo é pago? É Esse jogo é pago Tá na loja da Microsoft Se vocês abrirem aí A loja do Windows 10 De vocês Né? A loja onde vocês Baixam os aplicativos Pro Windows 10 Vocês encontram lá O Gears 5 Pra vender Tá? Então a gente pode Customizar um monte De coisa aqui Qual Gnasher Que a gente vai usar Eu quero a Gnasher Também do Halo Reach Nossa Isso dói E aqui A gente vai usar Esse aqui Pronto Tá? E a pistolinha Tudo a gente pode Personalizar Mas isso aqui É pro modo Pro modo Horda Né? E aí você pode Fazer isso Pra cada um Dos personagens Tanto do lado bom Quanto da galera Era do mal Que você pode Usar todos Inclusive Por conta Do Do pacote Ultimate Que a Microsoft Liberou pra gente Além dos personagens Da série Gears Né? A gente ainda pode Liberar aqui A Emily A239 Do jogo Halo Reach A gente pode Liberar aqui A Cat B320 Também de Halo Reach E a gente pode Liberar a Sarah Connor Velho Do Exterminador do futuro Olha que legal Bem bacana Né? E do lado do mal Além dos personagens Aqui da Da Swarm Né? A gente pode Liberar também O Endoesqueleto Do T800 Também Do Exterminador do futuro Isso veio pra gente Junto com o jogo Né? A gente recebeu Todas as DLCs do jogo Com a versão Ultimate Tem muita coisa legal Aqui que você pode Personalizar e usar Pro jogo Tá bom? Mas aqui a gente vai Fazer o treinamento Rapidinho Pra gente fazer o tutorial Pra galera entender Qual é a ideia do jogo E depois a gente vai Partir pra campanha Tá bom? Então vamos lá Pro treinamento Bem vindo ao treinamento Obrigado por jogar Antes de experimentar A campanha Compartindo Versus Sobreviver ao Swarm Em Horda Ou Ultrapassá-los Em Fuga Vamos dar uma olhada No básico E mostrar algumas Das últimas atualizações Disponíveis Em Gears 5 Divirta-se Vambora Se o som estiver muito alto Me avisa que eu tento Baixar aqui Tá chate Usar o mouse Pra olhar ao redor E a gente vê o Dave ali Preferência de visão Controle de olhar Foi definido de modo Que pressionar Pra cima Olha pra cima É Exatamente isso Que a gente quer Pressione Acho que eu quero Para alterar isso No menino de opções Tudo bem Não quero mexer em nada Não Ele é dublado Nossa Conta de novo Por que você me tirou Da minha linda cama Pra isso Muito bem Quero aprimorar Nossos robôs de segurança Para combater o Swarm Tudo que você fizer Os sensores da sua armadura Registrarão Cara, acho que seus robôs Vão conseguir compilar Os meus movimentos Ah, é Isso mesmo Eu acho Tá dando umas engasgadinhas Valeu Muito bem Precisamos calibrar Esses sensores Apenas segurando Então WSD pra mover Ele tá dando Umas engasgadinhas Aqui Deve ser por conta Do OBS Porque a gente Não tá perdendo Quadro não Tá tudo tranquilo Vamos lá Vamos andar Atrás do Dave Cara, eu daria tudo Pra um cafezinho Agora Vai ter suas panquecas Quando a gente terminar Moleque O som tá bacana Pra vocês O som tá bom Pra vocês Tá alto Como é que tá? Pra usar o Comtet Mantenha a tecla Shift Pressionado Pra exibir seus objetivos De missão E localizar os aliados Beleza Pressione E Para interagir com objetos Então chega aqui Tem o íconezinho da mão A gente aperta o E Beleza Então ó Perto de um objeto Pressione espaço Pra se proteger nele Sair da proteção Aperte o S Pra sair Beleza Agora vai pro esconderijo Do lado Perfeito Conseguimos Agora cola nessa parede Vai pra esquerda Finge que tá sob ataque Piu-piu-piu Piu-piu-piu É ótimo Tá bom, me pegou Tem que esquivar Desse laser dele Pronto Evadimos quatro vezes O laser dele Beleza Vamos proteger aqui Dá-lhe o espaço Pra passar por cima Do obstáculo Beleza Beleza Vamos continuar Tá ótimo Vamos lá Tem que atravessar Isso aqui correndo Espaço pra correr Tecla estranha Pra correr A gente tá acostumado A correr no shift Aqui a gente corre Com espaço Três Dois Um Já O quê? Muito lento, Dave Muito bem Bom trabalho Dados prontos Beleza Continua Opa Finalmente O módulo de tiro Foi posicionado Muito bem Pegue um lança Arma mais versátil E confiável Da CGO Cara, como não confiar Em uma coisa Com essa relétrica embutida Fixar alvo Na dificuldade iniciante Fixar alvo se encaixa No inimigo Quando você atira nele Essa função já está habilitada Mas se quiser desligá-la Agora ou depois Pause o jogo com ESC E altere a configuração Pelo menu Opções Acessibilidade Ela é desabilitada Automaticamente Em dificuldades mais altas Tudo bem Quando a gente for começar A campanha A gente escolhe Em qual dificuldade A gente vai jogar E ele já vai Liberar pra gente Isso Deixa eu pegar tudo Aqui logo Aqui não dá pra pegar ainda Bom Então segure o mouse 2 Pra mirar E mouse 1 Pra atirar Então mirou Pressione R Pra recarregar a sua arma E como sempre No Gears A gente tem A mecânica De Enquanto tá carregando Se você apertar o R De novo Na hora certa Ele Ele recarrega A arma mais rápido Vocês não tão vendo isso Porque minha câmera Tá na frente Deixa eu tirar a câmera Deixa eu botar a câmera Aqui pra baixo Deve atrapalhar menos Deixa eu ficar aqui Ó Vamos lá A gente tem que disparar Sem mirar Aqui né Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos pegar as granadas Equipar a granada No 4 Tem que jogar granadas As cegas Tá Beleza Ótimo Agora abre os olhos E mire no resto Se concentra Mira e lança Pega mais granadas Se precisar Já foi um Incrível Este módulo Está quase Beleza Sim Vambora Mais munição E granada A gente já está Cheio aqui Já está Cheio aqui Então volta Para o esconderijo Agora é treta Estou usando tiros de choque Acaba com eles Sem problemas Mira na cabeça Vou cair rapidinho Rápido é bom Morrendo de fome E tenta misturar um pouco mais das coisas Então fica soltando o mesmo de sempre Onde vem esse galão Perder Nauvos abordados Continua mandando Verde Eu dou conta Excelente Os dados estão bons Podemos continuar Sim Por que não Ótimo Agora um breve exercício De primeiros socorros Eles tragam o paciente Ele vai se juntar a nós O que tem de errado Para mim ele está bom Um pirocóptero com granada É quase isso Tem um coral cara Aqui E aí ele vai mostrando Medidor de dano Para a gente Ajuda ele Tenho Isso não faz parte Do protocolo de treinamento Por acaso está Se divertindo Com o Tenente Walker Iris Ignora ela garoto Ela deve estar Com algum defeito Cidadão Parece que você Precisa de ajuda Você é um cosão mesmo Gert Aê moleque Faz um favor Destroça essa unidade De custódia para mim Usa a Serra do Lancer Sério? Caramba Que insensível Que insensível É ótimo Legal que suja a tela de óleo Bacana Valeu moleque Não se preocupe Vou garantir que ele seja reciclado Vai com o Dave Quando estiver pronto Tá Tem mais alguma coisa Para pegar aqui Opa Engascadinha Vamos lá com o Dave Vamos lá Agora com a escopeta Cadê os caras? Bora malandragem Cadê vocês? Aqui Isso Cidadão Prepare-se para a detenção Eita É É É Eu gostei É Eu que o relógio E pronto Gol trabalho Ah Iris Nós vamos precisar de uma limpeza no módulo 7 Estão preparado para o módulo corpo a corpo? Vambora Quando você já nasce pronto Você não precisa ficar pronto É Só segue o Dave Bem-vindo ao módulo de combate corpo a corpo Primeiro Use sua faca para eliminar o DB desativado Isso parece meio injusto Mas Ok F Ataque corpo a corpo Cidadão Prepare-se para Enquanto está no chão Pegam os dados de finalização Finalizando com o estilo Impressionante Tá Exagerado Mas impressionante Muito bem A seguir Manobras de combate A curta distância Vamos lá Muito bem Proteja-se atrás do próximo Shepard Bom te ver, cidadão E agora dá um puxão Enfie a faca Tá Quase sinto pena deles Quase sinto pena deles Eu acho Saltaram a proteção A mesma coisa Vai para a cobertura Oposta ao Shepard Mas desta vez Salta Se prepara Salta E derruba ele Enfia a faca E acho que isso aqui é um papel Beleza Vamos tentar Como reagir Vai para a cobertura Legal Tá indo para cima de você Revida Se ele pular A gente contra-ataca Legal Vamos continuar Vamos ver Se arruma e vamos começar Tá Eu vou ficar com o que eu estou mesmo Granada de choque Lança e retrô Aqui tem a presa E em força Vamos lá Vamos 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 comutar Diga oi As unidades virão com tudo Tenta arranjar dados úteis Vamos lá galera O time Dell é foda Ativar modo de defesa Iniciar detecção Possíveis contatos os quis Modo de regressão iniciar de recarregando Mata o cara velho Deixou o cara vivo O cara baixou ali morto Você tem que finalizar Ele não finalizou Essa corrida do Gears É meio esquisita Acabou Beleza Deu bom E agora tem que seguir o Dave de novo Cadê o Dave? Acabei cochilando Que bom Shibuki Que bom você dormiu um pouco Descansou um pouco Muito bom o Phoenix Point em Shibuki É por isso que eu te amo Muito bem Simulação 13 Mais desafiador Resultados melhores A pior das hipóteses O Delva para o hospital Durante uma semana De novo Como é que é? Ué 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 Reiniciou por quê? Ainda tô meio cru Cara gostei Gostei bastante do Do que eu vi Não achei tão cru Esse ainda não Ainda achei um parto Para começar a recrutar A gente Você tem que fazer pesquisa É só se adiantar a pesquisa Vamos lá Vamos aqui por cima Isso Acerta o anteparo É isso aí Ops Algo de detenção Algo de detenção Mesmo assim eu perdi dois personagens e meu jogo acabou por conta disso, eu não perdi ninguém não, foi bem de boa, foi bem de boa, prossegui pro jogo. Eu não teria conseguido o que eu queria, eu vou comer. Vou analisar os dados em breve. E isso, o que eu faria sem você? Tremo só de pensar, sim. Beleza, então esse foi o tutorial, treinamento concluído, parabéns, espero que o Baird tenha conseguido dados suficientes pra transformar seus DBs em um exército de robô matador de suor, agora que vocês já sabem, o básico está pronto pra iniciar sua expedição em Gears 5, em um dos 5 modos diferentes do jogo. É claro, você sempre pode voltar aqui caso precise lembrar algumas coisinhas, divirta-se, com certeza iremos nos divertir. Vamos começar então a campanha do zero, galera? E a gente vai até as 5 hoje e vai continuar amanhã e provavelmente na quarta-feira vai ser o dia inteiro o Gears 5, tá? A ideia é a gente tentar zerar o Gears em live, combinado? Vambora. Vou começar do zero aqui, tá? Começar do zero aqui. Crio um novo jogo de campanha de qualquer capítulo desbloqueado. Eu quero do ato 1, que é o único que a gente tem desbloqueado. Sobre escrever espaço de um jogo salvo? Sim. Sim. O legal do Gears 5 é que a campanha dele pode ser jogada single player ou pode ser jogada de forma cooperativa online. Você pode jogar o Gears 5, a campanha dele, com mais dois amigos. Um vai jogar com o JD, o outro com o Del e o outro com o Dave. Tá? A gente vai na dificuldade intermediária, na dificuldade padrão do jogo. E vamos que vamos. É isso aí. Vambora. Vamos assistir. Vambora. Costumávamos proteger acampamentos da CGO. Agora vamos invadir. Invadir era só para foraceiros. Tenente. Você andou ocupado. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando, meu pessoal. Hein? O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois sempre correr. Mãe! Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele pode ajudar. O nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Olha o Marcos. Eu preciso olhar isso. Merda. Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. Essa afirmação não foi totalmente presa. Temos que passar por aquele forte pra chegar a mina de Osmo abandonada do outro lado. Porque a CGO Osmo roubou uns milhares de corpos de locustre lá dentro da guerra. Se seus suor se estiverem com os clubes, vamos descobrir o seu lado. Estão rapitando pessoas. E as usando. E se não conseguirmos nos deixar? Então, estaremos por conta própria. Porra! Isso foi o que aconteceu no Gears 4, né? Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai tá vindo. Tá lá embaixo. Corram! James. Naquele casulo. Eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia. Tá tudo conectado. Os locustres nunca morreram, James. Kate, a sua mãe, ela está viva. Onde ela tá? E não está sendo tratada como os outros. Não está no casulo. A sua flor solta. Eu vou morrer. Tá tudo bem. Tenso, hein? Ela queria que você ficasse com isso. Era da minha avó. Eu nunca conheci. Interessante. Eu nunca conheci. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL a Kate não está pronta pra isso, ela não consegue abrir os próprios olhos. Ela vai estar pronta. Não esquenta. Dormiu pra caramba, hein? Oito ou nove minutos. Tá bonito, não tá, não? Se prepara pra descer. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ah, merda. Valeu, Del. Sam, a gente tá indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, ei, você vem? Beleza, controle. Vamos entrar. Controle, sério? Eu tenho um nome. Olha o visual disso aqui, cara. Tá bonito demais, né? Controle, a coisa já tá feia do jeito que tá. O que a Dino não viu, o coração não sente. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela brinca comigo. Tenho quase certeza de que vai. Só diga onde ir, controle. Eu vou tentar, mas olha, ninguém pisa nesse lugar há uns 25 anos. Porra. É, isso é meio evidente. Vocês não estão aí a passeio. Lancem um antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo as suas informações, um dos tilos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só leva o David pra uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Beleza. Não, não, não. Não, não. Ei, volta! Ah, merda! O que é isso? Como você revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. Vamos, podemos usar a borda. O plano do Baird de lançar o satélite daqui parece meio... precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Baird. Como o Baird assume que eles tinham um satélite do martelo aqui? Meu pai, antes de morrer, ele contou alguns segredos da CGO para o Baird. E essa aelha tem vários deles. Mide com o mouse 2 e segure E para mandar Dave pegar o colecionável. Dave, pega! E tem mais outro aqui. Cadê o outro? Tá aqui. Tem que esperar carregar o Dave, né? Leva um tempinho. Beleza. E tem o T também que ele emite um pulso. Para identificar as coisas. Olha o barulho, cara. O som do jogo tá muito bom. Ah, achei que não teria mais quartos. Poucos de nós saíram de Azura com vida. Rapaz, eu preciso que o jogo pegue velocidade aqui, porque... Depois de almoçar, tudo que eu comia tá batendo um soninho, mas vamo lá. Tá, vamo nessa. Deu bom. Vamo ver se tem mais alguma coisa aqui em algum lugar. Para trás, tem mais desmoronando. Caralho. Tenso, hein? Vocês andariam no lugar desse, chat? Começando a ficar legal. Ok, vamos derrubar eles. Procurem abrigo. Derrubei-o. Terreno elevado à esquerda. Planqueiem. Lança uma granada, se puder. Mais drones. Jogando granada de fragmentação. Mirar é legal, né? Chega lá a granada? Não sei. Cara, mais um. Errei todas. É melhor ir no tiro mesmo, né? Parece. Já foi. Granada de fragmentação. Já foram todos. Agora foi. Merde. Confirmado. A área de azura tá dito. Merda. Tá bom. Condor no ar. Não quero o Hammer. Aqui, munição pro Hammer Burst. Não quero. Também não. Vai, a gente tem que achar um dos cintos. Se é que o Swarm não destruiu todos. Não quero nada disso. Acho que podemos descer por aqui. Não tem munição pra Lancer aqui? Não tem. Pronto. Tem mais? Não. Não, né? O que que é isso? Oh, legal. Postei. Tá bom. Vamos lá. Ali não dá pra subir, né? Não. Ali eu poderia mandar o Dave buscar. Vai lá, Dave. Pega lá. Granada pra gente. Tá aqui. Vamos ajudar aqui a abrir. Cara, tá dando umas engasgadas fortes aqui, porra do OBS. Fora do OBS, ele não engasgou em momento nenhum comigo aqui. Tem nada aqui? Ah... Arrebenta o capacete dele, malandro. Morreu. Oh, foda. Ah... Oh, foda. Granada de fragmentação! Bate no meio Só tem munição de Gnesha Mas eu nem uso Gnesha Tá Pega munição pra gente lá Pega munição de Lancer A linha de Gnesha Não me interessa Tá Bizarro, hein Tá virando uma comédia de Swarm Chate, cês tão aí ainda? Cês tão tão silenciosos, chate Tá tudo bem? Tá tudo certo, hein, chate? Tá todo mundo vivo, todo mundo bem? Cês tão tirando aquele cochilo Depois do almoço Ou saiu todo mundo correndo pro canal do velho Porque ele começou a live dele? Fala comigo aí Maragato, tá aí? Boa Cês ficam muito sossegados demais aí, cara Eu fico achando que cês foram embora Vocês tão curtindo a história É por isso que tá todo mundo quieto Vamos achar os filhos Boa ideia Mas mantenha contato Tem certeza disso? Dois filhos, dois caminhos Tem uma ideia melhor? Vamo lá Cada um pro lado Cara, olha o visual do jogo O jogo tá bonito demais, cara Esquema de iluminação Até sujeira na lente Olha só que legal, velho Tá muito bonito E tá divertido Tá gostoso de jogar Tá bem fluído O FPS tá muito bom Apesar de vocês estarem vendo Essas engasgadinhas Mas essas engasgadas Que tão rolando aqui Não são do jogo, não, tá? Essas engasgadas que tão rolando São por conta do OBS Tá calor Tô evitando a fadiga aqui também, tá? Ah, não Trocou? Trocou Eu não quero trocar, não Eu queria pegar só munição Mas tudo bem Vamo lá Tem que abrir aqui Mais uma missão Corredor escuro Só tem um jeito de descobrir Isso Estimular Estimular Entretimento V12 Estimular Mas eater Estimular AsPS Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah, fala sério? Pra onde foram? Tem mais? Não tá mole. Continua! Tenso, hein? Parece um monte de esmigo, né, cara? É bom que eles morrem fácil, né? Vai, tudo mais! Carrega! Beleza! Acabou! Agora! Boa! Tenso! Bem tenso! Caralho, que lugar nojento, hein? Coisa bizarra! E nada pra lá! Tá, então abre aí! Olha que legal o equipamento! Se ajusta e começa a cortar o laço! Opa! Escorregou! Escorregou! Um pouquinho mais de munição aqui! Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Não! Opa! Tem gente pra caceta aqui! Que delícia! Não! Não! Temos companhia! Não! 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 Olha o sniper da outra lá! Que legal! Estamos acima de você! Tô te vendo! Não! A gente pode ajudar daqui de cima se abaço já! Só não diga em quem mirar! Tem, olha! Tem mais de que... Tem mais de que de uma coisa... Tem mais de que de um golpe! Tem mais de que de um golpe! Agora! Atirem! 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 Atirem naquele, drone! Abriu a comele! Parabéns, Tô! Planada de fragmentação! É uma pena que eles botaram o negócio do Reload lá no canto superior Pra você olhar pro Reload rápido Você tem que... Você tem que tirar o olho da ação, né, cara? Pra você olhar pro Reload Isso não é legal, né? Concentrem os tiros no drone Dá pra trocar de arma aqui e pegar esse... Esse lança-foguete aqui Mas não, eu quero pegar munição de Lancer aqui, peraí O que é isso aqui? Nada, só cenário Opa, quem que tá atirando em mim? Opa, carreguei errado Cadê? Tem mais munição? Tem aqui Tá com a munição cheia, né? Neutralizado Ali morreu também Beleza Pegar mais munição Tem mais alguma? Não, tá de boa Ele morreu Quem mandou-se entrar na frente, bonitão? Atirei em você Beleza, a música acalmou Isso é um bom sinal Isso é um bom sinal Mais ou menos Munição pro Lancer Tem mais alguma coisa aqui? Tem, com o pafão É, eu tô cheio já Tem mais alguns aqui em cima Vocês dois, sigam em frente Entendi Cuidado, suor Essa parte que é maneira Ah, merda Carrier Controle, aqueles reforços Cairiam bem Tipo agora O Gondor tá bem próximo Da rede Delta Beleza, moleque Eu tô sem granada Eu quero DR1, vai É pra já Eita, carai Sai daí Trava não, jogo Eita, carai Finalmente Aí, fodeu Aí eu pedi pra morrer, velho Da outra vez eu escolhi os outros Em vez de escolher o dois Eu escolhi o um Aí vieram os robôzinhos Aqueles robôzinhos com escudo na frente Que não ajudam em quase nada Aí o combate foi muito mais difícil Nesse ponto aqui A melhor escolha É o número dois mesmo Vem esses caras grandes Com essa Arma de três canos aqui Que faz um estrago Nesses bichos Deixa eu Você não sobe mais? Ah, vagabundo Então, peraí Dave, pega lá Ah, eu tô cheio Tudo bem Seria curiosidade Que O personagem só consegue carregar 420 De munição Será que é coincidência Esse número? Hum? Fala comigo Será que é coincidência? Dave, pulsação Dave, olha aquele pai Nossa, Delta O que o Dave fez? Recebi vários dados estranhos aqui Ultrasecretos Ah, pelo que eu sei Ele tá abrindo uma porta Ele está fazendo uma De qualquer forma A porta tá aberta Valeu, Dave Então os dados Que o Dave baixou Tem um buraco No acesso de segurança Mais alto O que isso tem a ver Com a nossa missão? É, nada Mas agora eu preciso saber Acho que o que está faltando Foi tirado da rede E quem teria autoridade Pra fazer isso? Na época Só o comando da instalação Acha o escritório E dá uma fuçada Tá bom Tá Alguma coisa pra cá? Tá bom dar uma conferida, né? Vai ter alguma coisa escondida Previsando proximidades Detectando tecnologia Obsoleta da CGO Ah, fala sério Isso é maldade Eu acho que ele tá falando Do Dave, né? Tecnologia Obsoleta da CGO Eu acho que é o Dave Não tem mais alguma coisa Pra pegar lá, não, né? Tem coisa pra cá E aí, eu tenho que subir Ou eu tenho que vir pra cá? Acho que pra cá primeiro, né? Aqui tem munição Placa CGO Guia de Azura Caído Anton Morrissey CB 284-625 U24-M8 NS Jacinto Será que o sobrenome dele é Pinto? Não, Bressan Vai, fala Não, Bressan Tem alguma coisa aqui? Tem, pulsação Não, né? Aqui é um hospital, pelo visto Tem coisa pra lá A gente já achou um colecionável Eu não tinha achado esse colecionável Da outra vez, não Valeu a pena ter dado uma Uma vasculhada por aqui Que é um necrotério É, só tem uma parada lá embaixo Que foi onde a gente mandou ele entrar, né? Então eu tenho que subir mesmo Fechou umas coisas ali Tem umas coisas aqui Não cabe mais munição Aqui também não Aqui também não Mais granada Muito me interessa Só duas Lance retrô Não Beleza Beleza, vamos achar o escritório Dave, pulsação Dave, pega É, não dá pra pegar mais granada De fragmentação aqui não Tá tudo no máximo Vamos lá Aqui também acho que não tem mais nada, né? Não tem nada Eita, belê Positivo Temente Droga J.D., perdemos o nosso apoio Eita Vai, explodir Granada de fragmentação Granada de fragmentação Difícil no chão Moreu Ok Deu bom Tem mais uns é bucha aqui Agora acabou Não, tem mais uns bucha lá em cima Ó, tem um tri-shot aqui pra pegar Eu posso trocar pela Ignatia? Posso Para com isso Tenso de acertar com isso aqui Ah não Tá Tá Vamos lá Vamos de granada então Deu bom? Deu bom Vamos ver se eu consigo pegar munição aqui Lança-serras Também é muito grande, né? Olha isso, cara Legal 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 Tá, não tem munição aqui Então, vambora O cara tá fazendo um esforço monstro Pra segurar esse negócio aqui Pega munição aqui Tem alguma coisa pra cá? Não é o escritório de comando Não é, mas tem colecionável, porra Autorização de ataque de míssil Lightmass Del aqui Parece um registro de ordem de ataque de alto nível Míssele Lightmass Datado bem da época das guerras do Pêndulo Que as guerras do Pêndulo acabaram Mas por que estavam atirando contra Vazgar? Eles não eram o estado da Uri? Tá Descobrindo merda aqui, hein? Tamo descobrindo uns documentos de treta aqui, hein? Vai vendo Achamos 4% dos colecionáveis Será que do lado de cá tem mais alguma coisa? Mais granada aqui Tem que olhar tudo quanto é cantinho, cara Pra achar os colecionáveis, ó Então Já deu pra sacar que eles tão bem escondidos Aqui não tem nada Tá Corre, vagabundo Tem uns barris lá embaixo, só Ah Aqui a gente pode mandar o Dave pra lá Mais munição Dave Vai pra lá Aqui não dá pra abrir Aqui não tem nada E pra cá Beleza, escritório de comando Vamos explorar Um cobre Bom lugar pra arquivo secreto Beleza Central, boas notícias Achamos seus dados Agradeço Legal E aí, sabe o que viria a calhar? Reforço O quê? Onde você tá? Ocilo, achamos Que estão todos em cima da gente Ah, merda A gente tá indo Com essa arma aqui Acho que vai ser mais fácil Da gente matar os bichos, né? Pra cá Pra cá não tem nada Uns pontos ali pra trás Aqui tem coisa Tem boom shot aqui Antes da gente avançar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Guardada, escondida Tem nada Não, sem saída Não parece ter nada De colecionável aqui não Dá munição de tudo É, até não tava de brincadeira Antes de eu ir pra treta lá Deixa eu conferir aqui A gente sabe que é tudo Descriptado mesmo Que não vai acontecer Nada errado Caramba Não dá pra ficarem sozinhos Um minuto É, muito engraçado Vamos acabar logo com isso Acabou já a munição Eita carai Explodiu De novo Vai explodir Granada de fragmentação O que que é isso? Rapaz, o conheço dessa arma é ingrato Tem mais ninguém Que bacana Que bacana que vocês apareceram Que bacana que vocês apareceram Ah, sem problema Nas foguetes tentados É, acredite-se que isso O que que é isso? Então, acho uma porta pro Dave Dropshot Não, eu quero a lancer Dá pra pegar dropshot aqui? Dá Beleza Nunca usei essa dropshot Primeira vez Pegar munição Já estamos com 4,20 de munição Não vai dar pra pegar mais Ver se tem mais alguma coisa legal pra gente pegar aqui Acho que não Marcos, você conhece bem o Jim Quão brava ela vai ficar Se a gente lançar isso aqui É ali que tem que usar, né? Entre uma úlcera e um aneurisma Por mim tá ok Alguma coisa entre uma úlcera e um aneurisma Meu Deus do céu A outra por mim tá ok Jesus Tá errado isso aí, cara Tá, não é pra vir pra cá aqui ainda Vamos lá Vamos Vamos lançar o foguete Fala, Grum Tudo bom? É todo seu Olha o R2-D2 aí trabalhando Igualzinho Primeira etapa persuvisada Iniciar o lançamento Eita, a porta trancou Delta, até hoje um problema A escotilha não tá abrindo Mas é claro Eu vi que tava fácil demais Merda, opções Sai daí As portas não vão proteger vocês De um foguete explodindo Beleza, então tá Vamos Energia hidráulica externa ligada Não Vamos abrir a escotilha O quê? Moleque, escuta o seu velho Vocês têm que sair daí Não, a gente veio aqui pra isso Agora vamos até o fim O moleque é maluco, velho Vem, vem comigo Eles só botou o nome Que merda, Jay O JD é igualzinho O Marcos Quando era mais novo Um nó, tá meio quente aqui Algo abatido Eita Onde é que tá vindo o tiro Do lado de cá Baixa a plataforma aí, brutão Agora corre, vagabundo Vamos Eita, carai Por que que ele parou de... Onde que ele parou? Não? Onde é que ele parou de... Onde é que ele parou da bomba? Onde é que ele parou? A arma ficou aqui, ó. Tá meio quente aqui, cara. Ó, Riberg. Deixa eu pegar a munição. Cadê? Aqui. Opa. Opa. Achei! Abre! Eita! Nossa, tem que ir pra caramba! A patarada não vai aguentar! Daqui a pouco, se não vai importar! Ah, merda! Eita! Caiu. Merda. Qual é? Treze segundos para lançar. Vamos nessa! A arma não, Ju. Rápido! Deze segundos para lançar. Sim! Não dá tempo! Vamos lá! Acelera! Não! O Dave ainda tá lá! Eitaí, mas ele é só um robô. Isso não é culpa dele. Te peguei. Tem colar. Quente, quente, quente. Inacreditável. Meu Marcos, puto com o J.D. Sam, prontos pra extração. Sim. Chaps. Chaps. Agora que é o jogo mesmo, isso era só a introdução, a abertura do jogo. Martelândia é ótimo. E agora que ela já gritou comigo, ela quer gritar com vocês, todos vocês. Entendido, controle. Vamos lá, hora das consequências. E daqui pra frente, é tudo novidade pra mim, porque eu não vi nada daqui pra frente do jogo. James, e se eu falar com a Gina antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir. Peraí, o Sargento Phoenix tá sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza. Bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Pare de tentar se provar. Compra seu papel. Olha esse Marcelo Wick lindo. Tá no trabalho, beleza, Marcelo. Relaxa, tamo junto. O que aconteceu? O que você acha? O que sempre acontece? Ei. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu. Ah, tá bom. Ah, a gente vai entrar. Vamos, David. Falar isso não foi muito legal. Sim. Eu sinto muito. A questão é... Que vocês são mais parecidos do que admitem-se. Os dados estão aí, Damon. Não. Mas... O que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos. Não consegue encontrar. Sem programação regular do telecomando. A precisão das três piora. Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras. Então, você não está realmente... Por favor, para de falar. Então, eu ainda não achei os outros satélites do Martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer o Maia que entende sarcasmo. O HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Eu... Peraí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com o satélite funcionando vai ser difícil controlar o feixe. O que o David tem? Ah, ele está com os problemas. Que tipo de problemas? Hum... Ah, daquele tipo. Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso. Todo mundo nesse jogo é cheio de testosterona assim. Mano, inclusive as mulheres. Pessoal, esse é o novo Jack. Quando é que você teve tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso? Nouia. Estamos de volta. Servidor caiu. Twitter sendo tweet. Vamos nessa? Vamos continuar aqui? Vamos embora. Vou continuar aqui. Vamos lá. Vamos ver o robôzinho novo aqui, que tem um combate melhor do que o Dave. Tá. O Dave se matou aqui. Ok. Peraí que tem coisa aqui. Esquema do Lancer Mark III. Tá. Parece um esforço colaborativo entre Marcos e Berd que incorpora diversas melhorias na versão caseira de Marcos. A motosserra está circulada em vermelho. O que Berd está aprontando? Uma motosserra melhor? Será? Nova habilidade encontrada. Flash. Jack emite um flash que atordõe inimigos próximos. Legal. Equipando uma habilidade. Jack pode ter a habilidade de ataque e uma de suporte equipada por vez. Equipando uma habilidade, abre o menu do Jack com o Tab. Destaque a habilidade que quer ativar e pressione Enter. Tem as passivas ainda aqui, ó. Uh, legal. Então tem uma habilidade de assalto e uma de suporte. E dá pra liberar mais um monte de coisa ainda, hein. Voltou e não atualizou? Eita. Posso fazer a melhoria aqui? Tem que achar os componentes. Bacana, hein. Gostei. Equipamento instalado. Então, como é que usa? Eu te mostro. Aqui. Pera aí que tem mais um colecionável aqui, cara. Pera aí. Registro de trauma Marcos Fênix. Aí nós começamos o teste. Nome da vítima. Marcos Michael Fênix II. Sargento masculino. Ferido por inimigo. Mecanismo de ferimento. Encasulamento amniótico. Decomposição celular acelerada. O paciente se mantém em um bom estado de saúde e disposição mal-humorada. Se tivesse permanecido no casulo por mais uma hora ou além, possivelmente ferimentos graves e irreversíveis teriam ocorrido. Há evidências de que o fluido de encapsulamento estava tentando decompor o corpo do paciente em nível celular. Houve dano superficial ao rosto e ao trato digestivo. Espera-se que o paciente se recupere completamente. Que doideira, hein, malandro. Tá bom, vamos lá. Vamos pegar a arma aqui. Tem munição lá na caixa prego. Âmbar. Isso vai ser meio complicado sem uma arma de fogo. Agora, acho uma proteção. Deixa eu pegar munição aqui. 4 e 20 de munição. Dá pra pegar uma segunda arma aqui ou não? Riffle de precisão, tá? Corre pra lá. Mania de apertar shift pra correr, cara. Esse jogo vai me confundir todo depois. Tá bom, cara. Você espera aí, rapaz. Tá apressado, pô? Deixa eu experimentar as coisas aqui. Segura o mouse 2 e milho pra te tacar o alvo e pressione T pra flechar o inimigo. Tá bom. Agora vamos tentar de novo com vários alfas. Eles, ativam o alfa 3, 3, 2. Cuidado, Dane. O Jack tem que redirecionar a energia entre flechas. Quando recarregar, vai de novo. Ó. Carrega. Recarga iniciada. Jack, flash! Ó. Unidade recarregando. Tá aqui. Bom trabalho. Pode fazer de novo, se você quiser. Não. Tô legal. Sequência de teste concluída. Sem ofensa, já tá meio bem. Por que que não fez maratona de gear antes de jogar esse? Por um motivo simples, Hope. Mas preciso que devolvas armas por estande e saia logo daqui. Eu não tenho os outros. Eu tenho o Gears 1 e o 2 no Xbox 360. Serve. É isso. Quer se livrar da gente? Devolva sua arma. Por quê? Por quê? Enfim, melhora as habilidades do Jack e tem os componentes certos. Antes de ver a Jim, passa no arsenal. Pode ter um pra você. Por que que ele pediu pra devolver a arma? Que absurdo. Ah, com certeza. Vamos fazer isso. Ótimo. Agora eu posso trabalhar. Aí jogava eles e comprava os outros. Você vai dar o dinheiro pra eu comprar os outros? Eu compro e jogo. Se você me der o dinheiro pra comprar os outros. Porque sem dinheiro não dá pra comprar os outros não, Hope. É simples assim. Fotografia do esquadrão Kilo. Uma velha fotografia. Parece um antigo esquadrão de Baird. No verso diz... Cole, Baird, Sofia e Paddock. Só um bando de crianças indo à corte marcial perseguindo Karn. Descanse em paz, meu cabelo. Legal. Deixa eu te mostrar um site. Eu sou burguês? Ah, tá bom. Tá certo. Eu vou informá-la sobre o que você sente. Sarcasmo inadequado. Instintos afetivos incompetentes. Iris, você não é mesmo a minha mãe? Você não é mesmo a minha mãe? Esse cheiro não é bom, não. Tá, a gente tá dando uma olhada geral na base. Aqui tem vários pontos de observação. Aqui nessa área pra gente achar... Ver as coisas. É bom tê-los do nosso lado de novo. Teimo, você ficará feliz que encontrei um dos satélites que restavam. Iris, boa notícia. Onde? No fundo do mar de Goraznaya. Aproximadamente 20 quilômetros da costa. Rega, robô. Foi o que salvou a gente da última vez. Parece que caiu de órbita. Seus poderes de dedução são... Cara, tá zoando mó palhaçada ali entre... O cara e a inteligência artificial. É... Eu imaginei. Tá, é só isso? E pra cá, tem alguma coisa pra gente ver? Não. Tem nada aqui. A senha desce bastante aqui? Sabe como é? Quando ela puder. O relacionamento de Damon com a senhorita Byrne passa por problemas. Nossa, eu criei um monstro. Iris, vai lá. Me explica. A senhorita Byrne quer comemorar sua unha enduradora, mas não matrimonial, como a tatuagem. Damon, no entanto, tem medo de agulhas. É um passo. Eu não tenho medo de agulhas. Que palhaçada, cara. Ele tem um sabor excessivo de agulhas. Na verdade, isso pode ser classificado como uma fobia clássica. Fobia clássica, tá certo. Faz uma tatuagem da sua amiga especial logo. Quer revelar mais alguma coisa a eles? A frequência das nossas relações sexuais? Não entendo que seus convidados teriam interesse nisso. Decoro? Incrível. Tá, e pra onde eu vou, jogo? Aqui. Valeu a pena ficar esse tempo aqui pra ouvir esse diálogo. Olá, gente. Tudo bem. Faz o seu lance. Vamos lá. O cara tem uma perna mecânica lá. Aê, faz. Como é que tá a vida lá, retaguarda da Tina? Incrível. Mas nem todos podem ir numa missão secreta. Ah, né? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército, não um monasté. Tá bom. Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar suco numa máquina. Finalizar treino. Eita. Peraí, seu lixo de merda. Lixo de merda? Theo, teorias? Não, eu não sei. Talvez seja um lixo com merda dentro. Ou a merda de alguém que comeu o lixo. Tá legal. Foda-se. Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu, no pau, agora mesmo. E como derrotar você pode ser interessante? Sim ou não. Ah, ah, ah. Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem. Eita, Lili. Ou talvez não. Que traçadinha. Até ela tá zando, cara. Eu vou sim. Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui. Não, vai ser divertido. Ai, filho, tá. Eu que eu sou dessa diversão. De novo, faz. Manda. Eita. É a seguinte, faz. Robôs ajudam você a treinar. Mas eles não revidam. É contra a programação mais explica. Já cerca de confiança. Faz muito sentido. Quer um conselho, Phoenix? Não, eu tô bem. A Jean adora ter uns queridinhos. Mas nunca por muito tempo. Viu que divertido? Vai se fuder. Agora que o momento patifaria do faz acabou, vamos atrás do componente? Boa. Pode falar. Esse joguinho sujo? Espetacular, meu amigo. Espetacular. Tem que pegar o equipamento pro Jack. Tá, tem um colecionável aqui. Peraí. Aviso da Academia dos Recrutas. O tenente Fasho Tani foi indevidamente expulso do programa de treinamento bissemanal de CCD. O treino de boxe é um exercício baseado em confiança, respeito mútuo no objetivo comum de aprimoramento pessoal. Guias. Se não forem capazes de ter essa atitude em nossas aulas, treinem em outro lugar. Capitão Emmett Lane, treinador-chefe. Resumindo, o cara é um babaca, né? Tá certo. Resumidamente. Resumindo, o cara é um babaca. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente olhar aqui antes da gente sair. Acho que não, né? Não. Não tem mais nada aqui. E aqui tem alguma coisa. Opa. Aqui tem um pontinho de... Ou roubar. Aprimorando Jack. Você achou um componente. Jack tem aprimoramentos de habilidade e de passiva que podem ser feitos com o componente. Para aprimorar o Jack, destaque uma habilidade ou passiva e pressione mouse 2. Escolha o aprimoramento que quiser e segure Enter para construí-lo. Certifique-se de ter componentes suficientes. Então a gente pode aumentar a vida dele, é isso? Aprimoramentos da resistência do Jack e sua habilidade de curar outros. Próximos. Pulsação. Jack localiza inimigos próximos. Aqui aumenta o alcance em 50%. Aqui recarga mais rápido. O flash recarrega 25% mais rápido. Legal. Furtivas não tem ponto. Aqui muito menos. E aqui muito menos. Tá. Cara, eu vou... Eu vou aprimorar o flash, velho. Vou aprimorar o flash. Beleza. O flash recarrega 25% mais rápido. Mais interessante, né? Diz ele que estou adorando o novo Jack. Quero testar logo em campo. Tá. Não tem mais módulo perdido por aqui, não? Opa, tem mais um aqui, ó. No armário do Reed. Vale a pena dar uma olhada, hein? Nos cantos todos, ó. Não dá pra acostumar com o campo de visão usando essas coisas. Hum. Os capacetes. Tem mais alguma coisa aqui? Não, né? A gente conseguiu mais um negócio. Então eu vou aumentar a saúde dele. Já que a gente pegou mais um. Melhora a saúde dele. Jack regenera a saúde mais rápido. Beleza. Vamos lá. Aqui tá trancado. Aqui tá trancado também. Tá trancado também. Acesso restrito, check-in antes de proceder. Todos os visitantes devem se registrar. Mas a gente não pode se registrar. E aí? A gente vai direto? Vou ser bem clara com relação a essa arma. Não tenho seu otimismo. É a primeira vez que me acusam de ser otimista. Primeira vez que me acusam de ser otimista. Sua esposa era contra a reativação do martelo. Pensei que respeitaria os desejos da Anya. Vou fingir que não ouvi isso. Pelo bem de nós dois. Eita, Lili. Não se atreva a falar dela. Eita, engrossou pro teu lado. Se é o que você acha, eu não vou discutir. Chamou pra porrada, hein? Um programa que te deu o seu filho. E o meu? E ela tá grávida. Tá barriguda. Tá parecendo um girinozinho. Eu amava a... Não ligo se não acreditar. Quando o meu programa estava no início, ela me procurou. Foi voluntária. Se voluntariou nas duas vezes. Ver a primeira ministra Straude fazendo o tratamento. Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos. O povo precisa dessa inspiração. Sua inspiração? Era minha esposa. Primeiro ministro, Tenente Phoenix e seu esquadrão. Mande entrarem. Ah, Tenente. Disseram que sua missão foi um sucesso. Primeira ministra, eu posso explicar. Fique à vontade. Explique quando Damon Bird me substituiu. Explique como lançar o satélite martelo da Aurora não exige a minha aprovação explícita. Se entenderam? Tenente, o martelo da Aurora fez mais vítimas da CGO do que os exércitos que já enfrentamos. Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um... Não é que eu não confio nas armas, primeira ministra. Não confio é nas pessoas. Oh! Na cara! Muito bom! Acredite, o martelo da Aurora não vai ser reativado. Ah! Um relatório sobre a evacuação do Acampamento 2. Estão evacuando o Acampamento 2? Por quê? Está havendo atividade no cemitério próximo. Chefe Carmine, relatório. Senhores, estamos sob ataque. Precisamos de ajuda. Por favor, fale devagar. Mande reforços. Já! Mobiliza a 4ª Divisão. Vamos comandar o envio de reforços. Certo. Vão. Vão para a porrada, pô! James, a gente está perto. Onde eu devo ir com a Kate? Ah, do 1º capítulo 3, isso é guerra. Não deixem mais ninguém entrar. Você tá ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine... Ah, meteu-lhe o dedão na cara dele. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos o dever. Vê se supera isso, irmão. Superar? Gente, dá um tempo. Oh, vamos ver o que está pegando aqui. Pô, que pena que as cutscenes estão travando, cara. Por conta do ABS. Eita, caralho! De cara no chão. Para de travar, caceta. Ih, a perna ficou presa. Soltadê! Não precisa nada, estou paralisando. Aguenta aí, Cole. Não, passa. A gente está perto aqui. Já vamos? Tem juves aqui em cima. Tem até aqui embaixo também. Não deixem esses pedras chegarem na gente. Juve do inferno. Eu odeio essas coisas. J.D., Cole, vocês estão bem? Estou bem. Eu estou com uma porra de um Raven na minha cola. Estou com uma porra de um Raven na minha cola. Estou com uma porra de um Raven na minha cola. Não vai dar rolar. O rádio dele está desligado. Ele está bem? Deixa eu dar aquele pulsozinho maroto aqui para ver se tem alguma coisa. Opa, tem o quê aqui? Vamos sair daqui. Placa de CGO, piloto de Raven caído. Manuel Lorton, sargento da cidade de Braun. Estamos achando aqui os colecionáveis. Vamos ver se a gente vai achar. Tudo eu duvido que eu vou achar, mas tento pelo menos tentar pegar a maioria. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Tem. O novo Efirano, edição de 20º aniversário. Uma excelente entrevista exclusiva do novo Efirano com a primeira ministra Jean, criando uma nação. O novo Efirano. A senhora poderia compartilhar conosco algum de seus pensamentos sobre o legado da falecida primeira ministra Stroud? Qual foi a importância dela para você? Eu devo tudo à primeira ministra Stroud. Como poderia ser a diferença? Ela foi uma mentora extraordinária e uma amiga querida. Mesmo assim, vocês dois tiveram criações bem diferentes. Ela veio de uma família bastante preeminente. A senhora, por outro lado... Sim, eu cresci entre os abandonados. Há membros da minha família que nunca vou conhecer, pois eles foram incinerados durante o disparo do martelo da aurora. Assim, em muitos sentidos, passei minha infância odiando a CGO. Porém, alguém me ajudou a superar meus sentimentos. A primeira dama Stroud? Sim, eu a encontrei pela primeira vez logo após a guerra. Ela era uma guia naquela época. Minha família e eu estávamos vivendo na mais completa miséria. Fico envergonhada de lembrar, mas fui indelicada quando ela me abordou. Apesar de tudo, ela nos deu rações e convidou minha família para um recente acampamento chamado Nova Ephiria. Essa é uma pergunta difícil, mas a primeira-ministra, a senhora, se sente irresponsável de alguma forma pela morte dela? A primeira-ministra Stroud morreu por uma causa na qual ela acreditava profundamente e eu sinto falta dela todos os dias. Será que isso foi um sim? Opa, olha o que tem aqui. Aí sim, hein. Mais um componente, a gente pode fazer um upgrade aqui do pulso, né? Aumento o alcance em 50% do pulso. Então, os primeiros upgrades a gente já fez todos. Agora eu tenho que juntar pelo menos três para melhorar outras coisas. Enquanto isso, a gente continua vasculhando a área para ver se a gente acha mais algum colecionável. Eu acho que não tem não, né? Não, é para lá mesmo. Vamos lá, mais um pulso. Vai ter um monte de munição aqui, mas a gente não consegue pegar nada. Passamos de ladinho. O Cetro é mais longe do que eu pensava. É melhor ir andando, né? Beleza, por aqui. ек, não é para lá. Oi, eu estou com certeza. O cara de um irmão. O cara de um irmão é jovem o que é isso. Lass, tem um Swarmek na nossa posição. Comandante Biz para ajudar. Vou logo achar o Kaimai. O que tempo? Depois que acabar aqui... Tem drones escondidos. Jack, use o Flash. Jack, Flash! Droga! Ih, errei o relúdio. Tudo limpo. Caminhões de evacuação, sigam imediatamente para o centro, sem paradas. Lizzie, Delta falando. Tem um Swarmack no acampamento. Deixa o bombonho longe. Ah, Delta, eu ia ficar dando voltinha. São mais rápidos do que parece, cara. Delta desligando. Eu ia ficar dando voltinha, ótimo. Não, eu quero o Gnasher, não. Eu quero... Cadê? Aqui. Munição pro Lancer. A parada já sumiu, né? É, aqui não tem nada. Opa! Mais um módulo aqui. A gente já vai começar a acumular módulo. Beleza. Componente, né? Módulo não componente. Gravar os nomes direito. É, pra cá não tem mais nada. Pra cá a gente consegue passar. Olha o comboio. É, correndo assim deve ser a Lizzie. Ela é a nossa melhor motorista. O problema é que, Berta, ela sabe disso. Vamos cortar caminho por esse prédio. Todo mundo pra trás. Eles vão entrar. Ô, pode parar, soldado. Somos Gears. Merda, desculpa, Tendente. Não, tudo bem. Tá fazendo o que aqui? Auxilii Carmine no centro. Tá. Please, Delta solicitando resgate de civil. Setor 8, condomínio residencial. Pera aí, tem coisa aqui. Entendido, Delta. Vou voltar. Valeu mesmo, Tenente. Sem problema, soldado. Vamos nessa, Delta. Boa. Já temos três componentes? Ó, já temos três. A gente pode melhorar a furtiva dele. De pegar item pra gente. O Zepper não dá. Esse aqui a gente já fez um upgrade. Todos esses aqui a gente já fez um upgrade, né? O que que isso aqui melhora? Propulsor furtivo. Jack pode continuar camuflado quando se fortalece. Tá. Vamos pegar esse aqui, então. Vamos fazendo mais ou menos em ordem. Os upgrades. Tá, tá legal. Tem que achar os civis, é isso? Desculpa pela bala perdida, Tenente. Desculpa pela bala perdida, é ótimo. Chat, só um minutinho. Deixa eu só pegar um negócio pra beber ali. Rapidinho. Olha lá, a gente já achou dez de vinte e seis colecionáveis e sete de dezesseis componentes. Acho que tão indo bem, né? Não pode fazer propaganda de bebida alcoólica não. Mas não é bebida alcoólica, o Zé Ruela. É energético. É energético. E eu tô precisando aqui porque eu tô cansado. Falta só meia hora pra acabar a live. Ah, não. Para com isso. Que dia passou muito rápido, cara. Que é? É o que, cara? Você tá maluco? Você tá louco, Roupi. Tá doidão, malandro? Tá batendo pino, Roupi. Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem um comboio indo. Pra você é? Não, não é não, cara. Pirou na batatinha. Tem nada de alcoólico e energético. A não ser que você misture ele com alguma coisa alcoólica, que não é o meu caso. Beleza. Munição tá lotada. Tem mais um colecionável aqui. PCT de boas-vindas, acampamento 2. Caro cidadão, em nome da coalizão, tenho o privilégio de dar boas-vindas ao histórico acampamento 2. Posso garantir a você que a sua vida dentro desses muros será segura e gratificante. O acampamento 2 foi uma das primeiras comunidades de nova CGO. Construídas fora do refúgio que é a nova Iphiria. Ela comprova a tenacidade persistente e a força extraordinária da raça humana. Uma história da qual você e sua família agora fazem parte. Seu espírito intrépido de colonizador ajudará a fazer com que nossa coalizão prospere. Desejo tudo que há de melhor nas aventuras que ainda hão de vir. Atenciosamente, Mina Jean, primeira ministra. Eu achei legal que o Cole tá com a gente, né, cara? Eu lembro do Gears 1. O Cole era um personagem muito mais legal do que o Marcus Fenix. Mais um módulozinho perdido de Gears. Componente. Tem que juntar mais alguns. Eu não lembro nada de Gears. Então, eu joguei há muito tempo atrás também. Eu joguei no Xbox 360 na época do lançamento dele. Só. Depois nunca mais. Eu joguei o Gears 2 um pouquinho, mas não zerei. O Gears 1 eu zerei. O Gears 2 eu não cheguei a zerar, não. Ou foi o contrário? Não, foi o contrário. Eu joguei pouco Gears 1 e o Gears 2 eu zerei no Xbox 360. Foi isso aí. O 3 e o 4 eu não joguei. Eita, ela colou uma granada na cara do Gears. Caralho, velho. Que bom que eles já falaram que ela é doida. Auxilie o Carmine no centro do acampamento. Tá bom. Verde, tem um comboio enguiçado. A gente precisa de reforços aqui. Defendido, Delta. Direcionando um ponto pra ir agora. Ei, pela última vez, pô. Eu sou o oficial responsável. Eu chamo os reforços. Sim, senhor. Eu vou consertar. Transgressões contra a CGR serão punidas. Eu não consigo passar daqui? Que bosta. Eu quero ir lá pra baixo. Aqui não tem colecionável? Eu tô achando de um colecionável nesse cara aqui, hein? Não, não tem. Nem na geladeira. Então vamos lá pra baixo. Eles não matam ninguém sem atirar mesmo, então tá bom. Só eu posso estragar meus caminhões. Cornele. Tem mais alguém que eles tem, hein? Cadê ele? Não, o Jack tá recarregando. Tá recarregando? Então, peraí. Beleza. Beleza. Cadê a granada? Tá aqui. Ah, eu quero Guardians com trishot. Muito mais legal. Eita, caralho. Eita, caralho. Sniper na cabeça, caralho. Carreguei errado. Cadê? Tira aquele cara do cover. Ah, tá recarregando ainda. Pô, demora pra caralho pra recarregar essa porra. Oh, caralho. Parou de tomar tiro de sniper aí, malandro. Vou chegar mais de perto aqui. Em dois. Tirei ele. Isso. Menos o sniper lá. Merda. Saiam. Certo, pessoal. Aí vem o caque deles. Oh, caralho. Vai explodir. Granada de fragmentação. Topa. Lançando granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Pronto, a rua tá nisso. Menos um. Beleza, deu bom. Pegar munição pro lancer. Tem mais alguma coisa aqui? Bom, a música acalmou, né? Eu vou trocar aqui. Isso. Nada de Gnasher. Não, eu quero lancer aqui. Long shot. Pronto. Essa. Tem alguma coisa pra cá? Não. Aqui também não. A gente quer rolar um colecionávelzinho aqui. Estava enganado. Fui ludibriado. Gostei dela, mas provavelmente vai morrer. Nesses jogos, né? Esses personagens bons normalmente morrem cedo. Infelizmente. Aqui embaixo tem alguma coisa? Deixa eu ver. Tem munição. Tem uma boom shot aqui. Aqui não tem nada. O jogo tá dando umas engasgadas ferozes aqui, né? Dá pra pegar isso aqui. Beleza. Tem que ir pra cá. Estou se procedendo. Cuidado com os espinhos. Opa, opa, não chega, tô perto. Eita, o que que rolou aí? Os heróis da FSD. Obrigado pelo fórum. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo a precisar. Opa, vai. Não deixa que atacarem. Vagabundo. Morrando, maldito. Menos um. Cuida de tua calda. Carreguei errado. Carreguei errado o jogo. Sai. Matira na barriga. Ah, não se abaixa aí, cabeçal. Acordou ele. Sapeca, maldito. Nossa, tu morreu. Boa. Boa time. Não. Não tem mais nada aqui. Tem munição. Munição é sempre útil. Agora tem que abrir o portão ali. Ah, peraí que tem... Munição geral aqui. Tem mais nada pra pegar aqui não, né? Não. Vambora. Vambora. Dado com os noquinhos do demônio. Mete a serra aí, malandro. Tanto de bala no chão, tá aparecendo até o Top Game não é? É bem isso. Um reconhecimento àqueles que sofreram. Foram esquartejados. Eita, não. Aí, Del. Você vai ficar bem. Olha que filha da puta, velho. Você pode não ver problema em atacar gente inocente, mas eu vejo. Inocentes, é. Inocentes. Pessoas jogando bomba são inocentes. Que bom que me avisou. Vocês dois, parem com isso. Esse cara é um babaca, né, velho? Impressionante. Fiquei sabendo disso. Eram vocês três? Três, não. Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não. Você abriu fogo no meio de um protesto. Todo rebanho precisa de abates. Nossa senhora. Que babaca, velho. Já sei quem eu abateria aqui. O Cole, o Cole já sacou. Por que que ele não morre? A gente podia resolver isso, né? Era só botar uma bala na cabeça dele. Vamos lá. Acilicar mine. Tá. Eu quero jogar um pulso aqui. Tem algum objeto? Aparentemente, não. O centro ali, bem em frente. Merda, o Carmine tá bem ferrado. Tá. Os caras foram pro lado de lá. Então, eu vou pro lado de cá. Primeiro a gente roda pra ver se tem colecionável. Depois a gente vai pro caminho certo. Não é assim que joga? Eu acho que é, né? Tem nada aqui? Não. Caralho, que estrago, hein? Merda, o suorbe tá batendo nossos condors. Aposto que esse suorbeck de merda derrubou ele. Cada condor pedido significa menos reforços. Opa, ó, colecionável. Placa CGO, gears de condor caído. Cosilis, Cervaine, SD, soldado do acampamento 2. Legal. Não, não quero enforcer, não. Eita, que barulho foi esse? Rapaz, mas uma coisa é certa. O jogo tá bonito, né? Acaba com eles. Overkill. Troca aí. Vou fazer bom uso disso. Escopeta peculiar. Dispara duas vezes a mesma puxada de gatilho. E mais uma vez quando você solta. Deixa eu ver aqui dentro se tem alguma coisa. Tem aqui, ó. Ó, de bobeira. Mais um componente encontrado. Tem que dar uma olhada, galera. Senão você deixa a coisa passar. Não tem jeito, não. Lado de cá não tem nada. Lógia de equipamento musical. Deve ter alguma coisa. Não deixa entrar. Esse foi o último. Divertido, hein? Não dá pra pegar nada aqui. Quero pegar uma guitarra dessa pra mim aqui. Não pode, não? O bom é que a gente não precisa ter pressa. O jogo é scriptado. Nada vai sair do controle. Não é verdade? A gente não precisa se preocupar em sair correndo e deixar as coisas pra trás. Não é importante a gente dar uma olhadinha em geral. Ver que não perdeu nada. Antes de seguir em frente. Ó que legal o carrinho, cara. Tem alguma coisa aqui? Tem, ó. O Colosso de Sera. Capítulo 3. Malevolência monstruosa. Das areias carmesins de Vásgaras, planícies ondulantes de tiros. Uma grande variedade de criaturas estranhas e às vezes ferozes passou no teste evolutivo do tempo. Algumas se desenvolvendo até chegar a proporções extraordinárias. Uma dessas bestas lendárias, talvez a mais notória, é o Rift Worm. Rift Worm, nativo de Tyrus e responsável pela destruição de várias grandes cidades da CGO. Após sua eliminação pelo exército da CGO, a carcaça do Rift Worm se transformou em algo como um esqueleto de baleia terrestre. Assim, é esperado que ela ainda nutra o ecossistema ao seu redor por décadas. Apesar de muitos estudos inconclusivos, a origem do Rift Worm e seu histórico evolutivo permanecem envoltos em mistério. Contudo, alguns cientistas recentemente voltaram suas atenções à região de Vásgar, onde lendas de uma criatura notoriamente similar renovaram o interesse acadêmico no assunto. E assim a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o universo do jogo. Tocou o alarme ali, hein? Tem que ir pra lá, né? Tá. Fala, Babs. Tinha saído, mas deixei a live aberta. Tranquilo, Babs. Sem problema. Pena que só faltam 15 minutos pra acabar a live, Babs. Chegou no finalzinho, mas tudo bem. O importante é que você conseguiu chegar a tempo de volta, na verdade. Aqui não tem mais nada. Isso aqui não é um colecionável, não? Uma fatia de bolo? Sacanagem. Podia ser colecionável. Fatia de bolo colecionáveis. Talvez ia ser legal. Vamos, né? Pois é, pois é, Babs. Bom, parece que o Carmine está naquela torre com os civis. Vamos mostrar pra esses civis como é que se faz. Limpa a água. Oh. Ah, merda. Estou por todo lado. Tira os caras do povo agora, pra lá. Isso. Ele morreu. Ninguém aqui vai ceder. Vamos avançar, porra. Vem pra cima. Vai querer tirar? Mas se não, né? Já era mais um. Não dá nada de fragmentação. Vem pra cá. Continua derrubando eles. Eita. Sai daí. Se protege aí, cabeção. Recuperou a habilidade lá? Recuperou, né? Jack, flash! Flash na cara dele. Boa. Tem mais alguém? Cadê? Explodiu a cabeça dele ali, hein? Explodiu a cabeça dele lá. Deu bom. Mas tem mais uns desgraçados chegando. Deixa eu pegar a munição. Não. Não. Não quero... Positivo. Você protege os civis. A gente resolve por aqui. Quero essa bosta, não. Tá. Munição tá cheia. Munição aqui tá cheia também. Tá. Então, vambora. Tem... Alguma coisa aqui? Não. Aqui? Também não. Pegue um rifle de assalto Lancer GL. Munição pro Overkill. Lancer GL. Que delícia. Eles tão vindo. Beleza, Delta. Vamos atacar. Cadê? É pra lá. Eu vou dar a volta aqui. Munição. Estão aqui, né? Eu vou dar a volta aqui. Ué. Ah, tem que soltar. Divertido isso, hein? Ô, Delta. Tendo sonho. Muito legal isso. Gostei. É isso, porra. Gostei dessa brincadeira. Muito legal. Cadê? Tem mais gente ali? Eliminei o alvo. Tão nave de fragmentação. Estão chegando pela esquerda. Ufa merda, são muitos. Moleque, ainda tem uns contos. Que reforços você precisa? Ô, vagabundo. Aí, manda ao Shepard. Beleza, tão lindo contudo. Ah, não, apertei errado aqui, cara. Apertei errado aqui, demônio. Esse é meu tipo de festa. Me levanta aqui, tio. Isso. Boa play, já te viu. Caceta. Eu só quero dizer que eu não tenho mais a serra, né, velho? Eita, eu também esqueci que eu não tenho mais a serra, velho. Peraí, tio, eu coloquei. Vocês querem parar com o trem? Eu peguei o lança-foguete, cara. Nossa. Estou pegando ele. Eu estou sem munição para o lança-foguete. Não, 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 não. Recarreguei errado ainda. Que bosta, hein? Tira ele do cover lá. Tira ele do cover lá. Isso. Jogando granada de fragmentação. Granada de fragmentação. É bom. Tem gente aqui atrás. Assim. Eu não posso usar essa metralhadora montada aqui contra ele, João. Eu não posso usar essa metralhadora montada aqui contra ele, João. Eu não posso usar essa metralhadora montada aqui contra ele, João. Cadê essa? Sai. Peguei. Eles estão chegando pela direita. Eu vou para a torreta. Torreta. Exigente e identificado. Não. Exigente e identificado. Vou precisar de um médico aqui. Para de superaquecer a arma. Não. Não. Exigente e identificando. Não. Esplodiu lá, explodiu aqui, explodiu ele aqui também Morreu? Sobrou alguém? Acho que não, né? Oh, caralho, vocês não dão conta dos caras aqui não? Ué, você para com isso, hein? Porra, tá errado isso aí Voltaram os caras aqui, velho Morreu, morreu ali também Acabou? Só falta um Só falta um, cabelo Morreu? Não Errei Beleza, agora? Ah, beleza Pronto Aí, que merda aconteceu com o Snatcher que a gente estava seguindo? Achou! Ah, você tinha que pedir! Pra trás! Cara, tá um calor monstro aqui Aqui tá horroroso, cara Essa merda não vai me engolir! Não mesmo! Rio de Janeiro, né? Sabe como é que é Chega lá! Me levanta, tio O bicho tá aqui, cara Granada de fragmentação Ali eu já consigo acertar ele, né? Pode vir, coisa feia! Não, velho, não é pra... Devolve aqui Não consigo acertar ele aqui ainda Consigo Ei, Snatcher! Aqui! Não! Tem que pegar alguém do seu tamanho, porra! Olha o shit, ó Aqui ele não consegue me atacar E eu consigo atirar nele Beleza, Snatcher abatido Carmânia, praça tá livre Pode continuar Achei fácil Tô todo cagado de sangue Achei fácil Tá certo, refugiados, escutem Precisam ir pros minotauros Aqui tá uns 28, mas não parece não Tá parecendo uns 20 Aqui tá... Deixa eu ver aqui Nada de itens pessoais Aqui tá... Nossa, você salvou muita gente hoje, Sargento Ha-ha! O latador de grubs tá de volta! O latador de grubs ou de swarms, tanto faz Aqui tá 29 Ah, destacado por meus velhos pecos Sensação de uns 32, 33 Tá quente E agora preciso voltar a ficar de pé Ha-ha! Tava ficando preocupado Não fez mais contato O rádio pifou E esses caras me tiraram de um pepino Já te devo duas férias Ainda não Que porra Que porra Abra o fogo Abra o fogo Ai, que droga é essa Que parada bizarra, velho Delta, dependemos ele Delta, vou pousar Para a destinação Não, vamos dar para daqui Não é seguro Forra de Jesus Socorro, socorro Merda, a rei vem abatindo Vamos para a zona de impacto O jogo virou Capítulo 4 E com isso A gente vai salvar o jogo Que já deve ter salvado, né? Quando a gente começou aqui Para continuar Amanhã São os drones do Breakpoint Não é X É bem possível Galera Menu principal Trocamos de capítulo Salvou A gente vai Continuar amanhã Será que a gente vai conseguir Sair daqui amanhã? Será? Será, chat? Gostaram do Gear 5? Infelizmente Está na hora da gente Encerrar, chat Amanhã vai ter mais, tá? Se vocês curtiram o jogo Se vocês se divertiram com o jogo Se prepara Porque amanhã Vai ter mais Eu quero ver o que vai acontecer Com essa galera Vou ficar Vou ficar Na mesma ansiedade de vocês Porque eu não vou jogar o jogo hoje não Só amanhã agora Vamos lá